OU! 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 Aí menino cê chega aqui, só que tu não tá tendo, tá ligado? Eu falo que é fair de play, só que na verdade pra mim tu é um play Parece até o bichinho que falou Rodney, aí! Agora eu tô recondo, cê estão aqui, só que na verdade agora você não é bom Eu falo até que eu sou o perigo MC, eu vou te amassar nesse som Aí eu acho que tu é feio assim, tu é feio de lado, tu é freio ao contrário, tá ligado? Tu é escudo, tu é tão fake, quando tu nasceu usar a tua foto a favor tá bordo O bagulho é muito doido, tá ligado? Eu vou te matar! O bagulho é muito doido, tá ligado? Eu vou te matar! O bagulho é muito doido, tá ligado? Eu boto de manhã Então eu vou falar pra tu, tu é mais feio que os bichos que comem maçã Então você é mais feio do que tu! Aí vem, 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 vem! O bagulho é doido, eu vou te matar! Já que agora você que eu sou o MC, se liga agora eu vou raciocinar Vou ser viadinho e corta por meu lado, vou ser viadinho e corta por meu lado Tá ligado? Agora o bicho até endagou, só que eu faço improvisado Mas você chega aqui pesado, bolado, bom argumentado, só que na fim tu não finja Tu é viadinho e corta por meu lado Então você é um frutinija supervisors TOM Ice não 1941 direito de rosto pode acabar pra a pé do catarina, 45 segundos Olha só, me chamou de viadinho, tá ligado, vagabundo, eu vou chegar no improvisado Você tá me chamando de viadinho, mas você é o 23, porque tu é meio maluco, meio viado Tá ligado, segura essa pontilada agora, vagabundo, vê se você se prepara, tá ligado, mano O seu vulgo é perigo, até então seu vulgo só é perigo, porque tu não sabia que é batalha com uso Tá ligado, tô pensando que você é gay, no freestyle, vagabundo, eu vou falar agora que aqui você não é ninguém Você me chamou de Rodney, agora tá ligado que eu mando na moral, mas sendo que eu sou Rodney, você é Rodney E eu acho que você não tá servindo nem pra lateral, pra estar na peça, tá ligado, pelo que você não só gosta Acho que é na lateral, porque gosta de levar a bola nas costas Pode não vencer essa cabeça, vou chutar sua bunda e te mandar para outro espaço Me chamou de Rodney, esquila, presta atenção que nesse beat eu brinco, tá ligado, vagabundo, você é tão feio que eu te passo de companhia, não tô rico Aí, tá ligado, mano, tá achando que você faz trap, mas pera que eu vim da geração elevada, porque é caro 5 reais, não bebe Nada bolada, mas volta no beat, cê tá ligado, não pode travar O que conta aqui é minha levada afiada, que agora que eu vou disparar Você me chamou de play, me chamou de play, agora eu tenho que espanar Até os 17 anos eu ficava no aperto preço e não sabe jogar Eu tô pensando que você é foda, por isso que agora eu vagabundo, eu vou ter que se puxar dessa roda Ah, cê faz rap por moda, por isso que agora eu demonstro o argumento Ah, você faz rap por moda, mas roda, só espaço que os nove elementos Aí, disso você não sabia, que eu fosse só rima referia Que agora vagabundo eu te escolacho e vou te quebrar, não é só com poesia Cê tá ligado, mano, agora para os PM é só desacato E eu já saí do anonimato, e provo que anonimato eu preparo pro estelato U Cê tá ligado, ó, ó Isso que tá aí Eu, eu, eu Ó, ó Eu não sou o lateral não, meu Mano, tá ligado agora que tu não vai avante Eu não sou o lateral, tu tomou o punch Parece que ele perdeu o centro avante O bagulho é muito bom, tu quer me gastar Se aqui agora pensa no, só que pra tu não dá O bagulho é muito bom, meu parceiro Que perigo cristalheiro é que vai te matar Você falou que eu te chamei de play Tá ligado agora, meu parceiro? O que que houve? Tipo, rap, game, houve? Tipo, só em vida Rap, game, clove O bagulho é muito bom, tu quer me gastar Se aqui na verdade agora pra tu não dá Você dá beleza, nem se você for estrela No rap você vai estar Aí você fala que eu te chamei de playboy Tá ligado? Pergunta qual foi Eu não te chamei de playboy Falei que te acordo, você é um playboy Aqui perigo, agora é outra É, bate de frente comigo, só que tá fudindo Meu parceiro, deixa eu te falar, você é um playboy Aí, boa atenção, boa deitão Tá ligado? Imagina uma piscina aqui Teu dente ia fazer fila na tua língua Pachei, ainda não tenho bem se vir em casa de trampolim Tem até uma topena de batalhas Hoje em dia, na minha época eu não tinha isso não Mas eu não matava Depois do que tá fazendo dobra Vocal, coco Caralho, meu, do que tá fazendo Vão mais um, vai um Músicauffalo Vão mais um 喂 낮 el título tremendo Eu tenho 28 turnos, vamo lançar Batala KCQ Fala bem, vão fazer umas Türkкеi na área Calma, óm CAMO Entendi, entendi, entendi Bota a pilha não, calma cara Faça muito barulho pra essa batalha que foi foda aí, muito barulho família Eu sabia que ia ser foda, a minha direita e esquerda de vocês MC Perigo, a minha esquerda e direita de vocês MC Perigo Vamos julgar e vamos ver se vai ter terceiro round ou se vai sair um campeão já daqui dessa batalha Repete aí de novo, repete o que você falou de novo Vai foder o batalhão Vai invertir então a minha esquerda e direita de vocês MC Perigo Mão pro alto e muito barulho para MC Perigo Mão pro alto e muito barulho para Faio do Catarina De novo, de novo Só mão pro alto e barulho Faio do Catarina Só mão pro alto e barulho para Perigo Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Eu acho que o voto da plateia foi terceiro Johnny, vota o que? Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Muito barulho quem quer o round após o segundo rapaziada Calma, calma Calma A minha cara é difícil! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Vai onde o Catarina começa? Perigo termina. Um minuto e meio. Começa com duas rimas diretas, direto. Ou quer começar com quatro primeiras, o que vocês preferem? Quatro, quatro, quatro! Quatro rimas na primeira e depois duas. Dois diretas então, melhor. Dois diretos, dois diretos, dois diretos. Olha esse mesmo! Aí, amassa, mano! Amassa! E também o vibe que tá, vem! Vem, vem, vem! Vou, 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 vou! Vou, vou, vou! Você não está bom de bem, Beleza de ser a pão, Vem le bem de peixe, cuidado com o botão de cura. Porque esse nome é seu pai, o nego é pro te socorro Você tá ligado, mano, que você é sem menos velho É questão de piranha, você não se assanha Porque falha ou não faz improvisado Aqui tu não se assanha, tu que pega a mina de piranha Tu pensou que era pastal, tu tava apaixonado Tá ligado, mano, que minha rima é tão foda Que você vai decorar ela, depois jogar na fota Minha rima é tão foda, minha rima é feixe Mas sabe que você é franquinha, sem puxar, então Nada a ver, você acha que tu é bom Só que tu é jogador de LOL Você pensa que tu é tubarão É bom, a meta é custar o centro, então você vai fazer o sol Ô, primado, centro, prata, catarote Por isso, amigo, eu falo que você é mal aflado Você tá ligado, mano, eu mando o águia, eu entro a pé do piranha Acha que tu é uma pira certinha Ô, beatinho da Guna, minha punchline fora Eu falo que sou a gente, peraí, muito rico Só que você pra mim não é veloz Já da Mario Bros Não é a gente Ô, cuzão Da ponte pra cá é tudo nós Presta atenção, você tá chamada de cuzão Mas sendo que se nem termina essa improvisação Aí você tá ligado pra provar que tu é franquinha Responde o terceiro, não vai pra mim primeiro É a luz Você fala que minha primeira é menina moça Eu também acho que a vitamina tá na capa Ela falou pra mim que era menina moça Eu entendi porque eu vi a foto dela pelada bastante E eu vou te bater agora sem fazer uma força Você tá falando que eu nem disse essa porra Nem falei que a sua prima era uma menina moça Mas presta atenção que eu tô com duas ponta e um duplex Não pega o pireia, nunca peguei sua ex Você vem argumentando Badality, que rap é aquele Você vem falando de ex Lamento Você vai morrer igualzinho a ele Pedimos desculpa pros MCs Pedimos desculpa ao público Que o menor ali Eu fui dar desconto pro menor que não sabe Nessa garra bagulho Eu perdi desconto e ficamos sem som Segura aqui Horácio, por favor Menor carente, pô Comprou homens, te porra MC Perigo MC File do Catarina Espero que mesmo com os problemas Vocês consigam jogar Os jurados estão bem A minha direita e esquerda de vocês MC Perigo A esquerda de vocês Minha esquerda e direita de vocês MC File do Catarina Mão pronta e muito barulho Para File do Catarina Mão pronta e muito barulho Para MC Perigo